Nossa, minha câmera tá muito zoada, né? Tô louco. Tenho que trocar essa película urgentemente. Tá virado no curisco. Vou arrancar ela. Vou regular os freios do fardinho pra me argar. Ei, jovem. Quero viajar, Nainha. Eu quero meu boné, Nainha. Posso? Não, depois eu pego. Depois eu pego. É difícil ter um motorista youtuber, né, cara? É difícil, né? Nossa, eu botei igual tá cara o boné, né, Nainha? Oi. O Márcio nem parece que vai viajar, né? Todo arrumadão de tenizinho. Que tenizinho. Ai, ai, ai. Vai aonde de tenizinho? Vou regular os freios. Vocês não vão enxergar nada agora. Vou regular. Sandrinho. Oi. Trai uma lanterna pra mim aqui. Você tá com o pretinho. Eu não trouxe, tá acredito? Eu peguei o pretinho lá na mão e não trouxe. Tinha uma lanterna. Vamos tacar comigo. Olha ele, hein. Perdi o rumo na coisa. Esse aqui tá apertado na soca. Olha. Olha. Segura aqui agora, filmando ali também. Tudo bem? Aê. Te vira. Te vira no cameraman aí. Tudo bem, Moreno. Aí, ó. Regulando os freios com o Sandrinho e o avidante. Prazer é tudo meu. Vamos pro outro lado, Sandrinho. Tá traca mais perto do time inicial que essa oposta. Será que é? É certo. É certo. Porque não é tu que tá aqui com a monta dengue. Achada, né? Nossa. Grudou no celular. Meu Deus. Meu Deus. Tá tracinho mais cima. Temos que tomar banquinho. Não sei por que botar tanta graxa na catraca, ó. Não é esse que tá regulando isso aí. Tomar na vó. Não sei por que botar tanta graxa na catraca, ó. Caralho. Para de... Para de filmar aí. Me ajuda agora. Seu viado. É uma galera imensa. Turismo da Regis. É todo mundo misturado. Estamos arrochando mais uma vez. Eu sei que vocês já estão querendo me matar. Eu tô a semana toda falando que é a última viagem, que eu vou embora. Mas, realmente, hoje eu vou embora. Só que a minha carona não carregou. O Ricardo vai carregar só amanhã. E daí o Marcio pediu pra eu fazer mais essa porque o motorista que vai pegar o caminhão ia resolver outro negócio. E aí eu vim aproveitar pra eu fazer mais uma viagem no Cubo de gelo. Vai deixar saudade do Carlinho. Carlinho. Vai deixar saudade todo mundo. O J.S., o Marcio, a Dariel, a Mãe Renata, a Emile, o Bu. Se senti saudade todo mundo, hein. E aqui é a minha segunda família, agora, de Curitiba. O Marcio e a Mãe Renata tratam o cara como filhos. Nossa. Não tem palavras pra descrever. O que eles comem, o cara come também. E aí, olha, um patrão desse aí, nossa. Não tem melhor no mundo. Duas vezes. A gente sabe que futuramente você trabalha aqui. Isso é bem bonito. Eu queria, eu queria ter ficado aqui. Meu sonho, nossa. Aqui eu tô realizando um sonho, gente. Trabalhar no Carlinho. Aí, já ouvi minha palavra pro cara lá. Ó o J.S. J.S. é bobado. Ele não tem como ratear. O cara tava a semana toda me cobrando ontem. Então, eu falei um monte com ele. Eu falei que eu ia hoje com o Ricardinho, mas aí o Ricardinho não carregou. Vou fazer mais uma diária, velho. Pode partir o carro. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Vamos, vamos, vamos A CIDADE NO BRASIL 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 É uns guri do Rodoíso, rapaz Rodoíso é show Ai, Paulo Esse cachorro é o nóis É uns guri, rapaz, não tem o que fazer Meu Deus Que emoção Ai, aonde? Vamos lá no Pai Cruz agora Pai Cruz é show Tinha um radar, 800 por hora uma vez Não, tem, né? Pareiou tudo o radar Você tá doido Filme, filme isso aí, ó Olha, ó Comilhona aí, ó Compre um frango, faça a entrevista aí Uma entrevista ao Cachopa Noia Ô, Cachopa Salve Que era gorda, agora tá cico com o Raio, né? Ei, tu falou que o Tigela fez um canal, né? Escreve lá, né? Escreve lá, como é que a nome? Tigela os duros Tigela os duros, ó É os duros, pai Não tem o que fazer Não tem o que fazer Escreve lá, dá uma moralzinha Que o Tigela, amigo nosso E o parceiro de empresa aqui do Sandrine tava te gerendo o caminhão Não sei o que te deu A doida é show Ó, mas agora tipo a máscara tá dando O Sandrine tava encurtinado Eu tava atrás do banco Aham Solopá, solopá Solopá é massa, né? Eu e o pai, né? Não, eu e o pai Vendo lá Olhando pra frente Dom Mala, cadê os olhos? Fui olhar, tava atrás do banco Escreve, se inscreve Se inscreve no canal, Murilo O pai Márcio nem parece que tá viajando hoje, né? Por quê? Ele tá todo bonitão, né? Ele tava pra dar hipadista É, é Ele é sempre assim Eu quero vir amanhã pra tirar catrata Eu trouxe o office boy Ah, é o office boy Segura pra ti Eu trouxe o chefe de prova Não, você é chapa Não, chefe de prova Tô aprendendo Entrega nota, pega nota E eu olho Fica a chapa E ainda dá entrada pro nome dele ainda Nossa, eu tenho que bater a carga Ah, que coisa É, rapaz Eu tenho aqui na construjada Descarregando Vamos voltar pro chão Vamos ver se achamos alguma carrada Pra ir embora Pô, é doido Aí, um jeito, saiu de lá Chegou aqui, né? Impact Vamos ver se achamos alguma coisa pra carregar Aí, pra azar, embora É doido Calorando as gramas já até amanhecer Como é que é o teu nome, Diô? Renato, velho Renato E como é que é o nome do outro piazão lá, Renato? É, depois tu lembra aí Depois nós te lembramos pra mandar um salve pra ele É nóis É, Regis Regis? Ó, o Regis, ó Mandar um salve pro Regis aí também Aqui do construjá É nóis Temo junto Correjo, viu, Renato? Correjo da outra vez que eu estive aqui com o Marcio Ele não tava aqui, agora ele não tá aqui de novo Esse cara é desenrolado Tu é doido